Alô, nevi, mas... O que vocês do saibam é? O que vocês do saibam? E acai, cai só vê não, vê mó? Ouuuh... Como é não é só? O que o morro foi, mas deixa que sebrou. Aonde... Eu quero ver a sua mão! O que eu quero... Eu quero ver... Sucesso em O mais dois cegos Cê soube que ele acusado Há, ser o que dá proxí jarol E mas sempre soube não Morte-ne-e-buru Fuste! Há, há, e nem Hone! Hone, nem Hone! Futuro, meu anex e seis das Há, vá fupiçá, E é apenas o que elego Se foi quando fez minha pele Só conheço E você acha? O burro que vocês não andam, oi? É só burro que vocês nem me subem com a tira Vindo grossinha É que até está aqui fechido, hein? Ai, bolada, papai, não sei sei que vocês estão É só nunca ser burro que ele Burro que ele Burro que ele Bem, não estou conhecendo? Amor é tudo isso, filho do chá Bem, não sei, é? E ficamos esses molhos aí, filho do chá Uau, sei, uau, sei oi Vele o chá, não sei oi E sua, e sua E li, e li,outou E a rao, ah, esta dá chefe Os 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 ous Ao compaim tudo que teре utarra Arisque! Arisque! Ao compaim tudo que te compolouve sua vez que ne o tarra Secado na deus da morte Afinal o chaveu mãe, meló O seu peste Roa, e pôzil Exato não dá-sara, criado Eiii, que a cabela Exato é a vez que já reconheçai E será quesky a vó não seí O que é 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 Primeiro, como você quer no primeiro veja... A gente vai jogar em inglês! O que você quer dizer! Não vai jogar em inglês de novo! A gente vai sair em inglês! 1, 2, 2, 1! Tai! Né, eu? Não vai perder tudo! Tchau!